Oh oh eu oh, oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh Totalmente demais! Oh oh oh, oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh Lenta como neném, que certo tem, que certo tem Samora sempre com gay, que neto faz? Tão sexo e gay Oh 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 Amor é sempre bom gay, que neto faz, não sei se gay O, 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 o Obrigado.